Ela sai da sul, sobe o morro pra sentar Ela quer os caras que pode proporcionar Você lá vem pra ganhar a Louisville Que é presente da Balmain, umas peças de grife Ela sai da sul, sobe o morro pra sentar Ela quer os caras que pode proporcionar Você lá vem pra ganhar a Louisville Que é presente da Balmain, umas peças de grife É que eu tô perdendo as horas nesse pateco Acostumado que esquece Menina no quarto, fuma no meu bag Passa da cara, conforta o Nike, anti-Spanema No meu pé eu jimpanema, eu acelero o Sport Live Limpa goma de playboy, mãe nunca mais Pagando tudo no cash Agora que nós é chefe, mostra como faz Com passagem de voo pra Europa Eu tô nesse corre de uma cota Eu prometi pra coroa que só ia voltar pra casa Cheio das notas Tô vendo duplicando na conta todo esse jean Mãe tô fazendo as notas Sei que em casa tu ora e Deus olha pra mim Tô jogando a Champions League Tipo Ronald em meio da quadra Se balança o Caim no swing Nós tá com a mulher a gol na cara Elas vem tipo capa da série Tá no baile louca e malvada chapada de jean Pede pra eu cantar bala no copo da gata louca e maluca safada no meu caminho Ela é da azul vem pro morro pra sentar Ela quer os cara que pode proporcionar Parcela vem pra ganhar a Louis V Que é presente da Balméia e uma espécie de grife Só quer os carinha do momento Seu melhor momento foi comigo Fudeu com o bandido no gão bicho Germeu tirou foto com os bico Mentiu olhando na minha cara Fez promessas que não pude cumprir Cansou de usar a Maria Gueixa E agora só quer a Louis V Só quer os carinha do momento Seu melhor momento foi comigo Fudeu com o bandido no gão bicho Germeu tirou foto com os bico Mentiu olhando na minha cara Fez promessas que não pude cumprir Cansou de usar a Maria Gueixa E agora só quer a Louis V Ela sai da sul sobe o morro pra sentar Ela quer os cara que pode proporcionar Faça ela vem pra ganhar a Louis V Que é presente da Balméia e uma espécie de grife É a grica sua neguinha e uma espécie de grife É a grica sua neguinha É a grica sua neguinha e uma espécie de grife É a grica sua neguinha e uma espécie de grife tamanciaeka-tebooks